Fala nação, tricolor ligado, eu não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Barbaço Opina, para a gente poder falar mais um pouco sobre a partida de ontem, a gente já fez live aqui no canal, já tem um manifestado aí nas redes sociais, é um momento difícil, um momento delicado, 7 derrotas seguidas, meu amigo, tem sido doloroso, tem sido muito complicado, principalmente botar a cara a tapa aqui, achar forças, achar ânimo para poder falar, mas enfim, a gente segue fazendo o nosso trabalho e procurando usar da nossa influência, seja para criticar quem toma as decisões, a presidência, a diretoria, os atletas, o treinador ou quem mais for responsável, o único fato é que a culpa não é de uma pessoa só, tem muita gente culpada nesse processo, mas evidentemente a principal é quem toma todas as decisões e vocês sabem quem é. E hoje eu quero também tecer uma crítica direcionada a Guilherme Benettoni por conta de uma situação da partida de ontem, que até o momento eu tô esperando uma satisfação, um tipo de indignação, de protesto, para que a gente possa ver efetivamente mudanças, tá? Mas enfim, você que tá chegando agora, eu já peço que você deixe seu like para fortalecer, se inscreva no canal se não for inscrito, ative as notificações para receber todas as novidades, compartilhe com a galera e clique no primeiro link da descrição para poder baixar o aplicativo da OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do Brasil e do mundo. Através dele você acompanha a transmissão de maneira gratuita, tanto da Bundesliga quanto da Ligue 1. Além disso, tem informações do seu time do coração, do Bahia, se você botar o Bahia como sua equipe favorita. Informações sobre o elenco, estatísticas e diversas outras coisas, além de muitas notícias sobre o mercado de transferências, futebol nacional e internacional. Então, adiante o seu lado, não perca tempo e baixe o aplicativo da OneFootball, beleza? Bom, muita gente diz que falar de arbitragem é buscar um subterfúgio para poder justificar a falta de competência da equipe. Eu não preciso ficar dizendo aqui qual é o meu ponto de vista, porque vocês que acompanham o canal, vocês que são assíduos aqui, sabem muito bem o que eu penso, sabem muito bem o que eu acho, sabem muito bem quais são as minhas opiniões. O Bahia é um time que leva gol muito fácil e tem muita dificuldade para fazer gol. É um elenco, hoje, que veste a camisa do Bahia incompetente, que já mostrou diversas deficiências, é um elenco carente, é um elenco muitas vezes, na maioria, descompromissado, é um elenco que parece não ter força de reação. Já culpei quem toma as decisões, quem contrata, quem deixa ou faz ou deixa de fazer alguma coisa, enfim. E eu continuarei criticando, mas eu não tenho como deixar de falar de questões voltadas para a arbitragem. E longe de mim utilizar isso como cortina de fumaça, tá? Passado isso, trazendo à tona esse panorama, esse contexto, toda a situação e aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso, vamos falar de arbitragem. O que aconteceu no jogo de ontem é inadmissível. O Bahia não perdeu por conta de um erro de arbitragem apenas, apenas. Perdeu pelo que eu já disse, leva gol muito fácil e tem uma dificuldade absurda para fazer gol. Coisa simples, futebol beabá, quem acompanha sabe, tá? Mas não tem como deixar de levar em consideração o que aconteceu novamente no jogo de ontem. No gol do Grêmio, o jogador do Grêmio estava milimetricamente em condições e o gol foi validado. No gol do Bahia, Gilberto estava milimetricamente em condições e o gol foi invalidado. E não é a primeira vez. Não foi a primeira vez e nem vai ser a última. Acho que a única vez que teve uma situação de um gol milimétrico do Bahia que foi validado foi no jogo contra o Atlético Mineiro do próprio Gilberto. Terceiro gol que já não mudou mais tanta coisa, o Bahia estava ganhando aquela partida e aí Gilberto estava ali na linha e eles acabaram validando o gol. Os exemplos contra são inúmeros, inúmeros. Na dúvida tem sido sempre contra o esporte do Bahia. Mas eu não quero me vitimizar e nem tornar esse vídeo um mimimi ou um chororô, mas sim um protesto para a arbitragem brasileira, para a falta de critério da arbitragem brasileira e pela má utilização do VAR pela arbitragem brasileira. Daniel no jogo contra o Santos deu entrevista no intervalo falando que Eber Roberto Lopes não marcou a falta ali na beira da área porque queria consultar o VAR, não sabia se tinha sido e tudo mais e acabou não dando a falta, só que não pôde revisar depois porque falta não é revisada, só se fosse pênalti. Então claramente os árbitros estão se apoiando no VAR para tomar as suas decisões. Para além disso, a gente sabe que não é só a tecnologia que define, tecnologia que é impecável, porque a tecnologia é movida, é movimentada por humanos. Humanos e humanos tanto estão sujeitos a erros quanto estão sujeitos a pilantragem. Eu não quero fazer teoria da conspiração, mas é muito, muito estranho, mas muito estranho o fato do gol do Grêmio ter acontecido e pouco tempo depois a linha tracejada aparecer, sendo cedida pela Confederação Brasileira de Futebol. Aí acontece o gol do Bahia, chegou no intervalo, a linha tracejada ainda não tinha aparecido para poder constatar, comprovar que o Gilberto estava impedido. E depois, quando o jogo já está voltando, mesmo quando aparece, depois dessa demora absurda, absurda, fica constatado que ele não estava impedido, mas deram o impedimento. Então qual é a sensação? A sensação é que deram ali, vamos dar o impedimento aqui, e depois a gente arruma essa linha aqui para poder dizer que houve, para poder dizer que aconteceu, vamos aqui causar antes e depois justificar essa causa, sabe? Ficou parecendo isso. Eu odeio teoria da conspiração, mas é muito, mas muito, mas muito estranho. E o Bahia foi extremamente prejudicado por conta disso no jogo contra o Grêmio. O Bahia que está sete jogos sem vencer ou empatar uma partida, poderia conquistar um ponto fundamental, poderia fazer um gol naquela situação, naquele momento, naquele contexto do jogo e se reanimar, porque não estava jogando mal naquele momento, na primeira etapa, estava conseguindo até exercer um certo domínio em certo período ali do jogo e poderia se reanimar com esse gol. Não aconteceu um back forte para um time que já está mal, já é fraco tecnicamente e está com confiança abalada. O Bahia encontrou mais dificuldade. Ainda conseguiu reagir ali no segundo tempo e novamente cedeu, aí vem o erro, substituição e tal, isso e aquilo, jogadores incompetentes e aquilo que a gente já sabe. A bola de neve toda, né? Que a gente conhece. De sucessivos erros e equívocos que hoje estão institucionalizados no esporte do Bahia, de certa forma. Mas isso não pode passar despercebido. Porém, eu falando isso aqui, só é uma voz de chateação, de indignação. Vai ficar aqui na bolha dos torcedores do Bahia. A gente vai compartilhar as nossas irritações. Vai ter gente xingando aí nos comentários, dizendo que não tem nada a ver com a questão de arbitragem. O time que é uma porcaria, sendo que eu estou falando isso também. Vai ter gente aí puxando a hashtag, falando do Bahia, falando da arbitragem, falando da CBF. Mas quem deve falar realmente não está falando. Belitani na live aqui no canal, em outras ocasiões, falou que solicita imagens e áudios à CBF. Falou que envia ali uma nota de repúdio à CBF. Mas e aí, irmão? Na prática, o que é que você está fazendo para poder impedir que o Bahia continue sendo prejudicado? Eu não concordo com a anulação da partida. Eu acho que isso é um golpe baixo, é uma coisa que não deve acontecer. Prejudica o andamento do campeonato. Para mim, não vale a pena. Mas pede a anulação? Movimenta a mídia? Faz alguma coisa? Esbraveja? Bota a cara a tapa? Bota o Bahia em evidência? Faz com que não fique limitado somente a nossa bolha, as reclamações, as nossas chateações. Faz com que chegue a mídia mais ampla. Se isso fosse com o Corinthians, um Flamengo na vida, ia ser hoje o dia todo. Redação, Sport TV, Seleção, Sport TV, Resenha, SPN. A zorra toda falando do erro de arbitragem. E com o Bahia não é assim. Então faça com que seja. Esbraveje. Haja como líder, como comandante. E procure reivindicar os direitos da instituição. O que aconteceu com o Bahia ontem foi um erro bizarro, bizonho e que prejudicou o resultado. Independente do desempenho da equipe, independente do desempenho do time. E na minha concepção, não pode, de forma alguma, passar despercebido. Então se liga, Guilherme Berentani. Vamos fazer algum tipo de protesto contra a CBF, as decisões tomadas. Porque a fase já não está boa. As coisas já não estão fluindo. Se a arbitragem continuar interferindo da forma que está interferindo, vai ser difícil escapar de uma tragédia maior. Tá? É isso, galera. Desculpa se me excedi em alguns momentos. Realmente estou chateado, esgotado, cansado por essa fase aí do Bahia. Muito preocupado. Mas enfim, se você concorda com esse vídeo, se você gostou, deixa o like para fortalecer. Se inscreve se não for inscrito. Ativa as notificações e compartilha com a rapaziada. Valeu? Tamo junto. Eu sou mais Bahia. Eu sou o Bahia do Nordeste. E você?